Não adianta correr, só abrir bem as pernas Só abrir bem as pernas Só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando Vai botando Vai botando Vai botando Vai botando Vou foder tua tcheca Até de manhã Até de manhã Até de manhã Vou foder tua tcheca Até de manhã Vou foder tua tcheca Até de manhã Vai aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo É o pique novo Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Assim, assim Paula fora Paula dentro Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Só abrir bem as pernas Só abrir bem as pernas Só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando 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 Vou foder tua tcheca Até de manhã Até de manhã Até de manhã Vou foder tua tcheca Até de manhã Vou fuder tua checa até de manhã Vai aquecendo, vem aquecendo É o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim Paula fora, Paula dentro Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo